A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó pessoal Eu estou aqui no meu canal do Youtube Eu tenho cento e dezoito mil subscritores Dizem que ao passar os cem mil Temos direito a receber uma placa Dos cem mil subscritores Já tenho cento e dezoito mil e ainda não me mandaram A puta da placa Alguém me sabe explicar como é que eu peço a puta da placa? Ou me dão aquele canhão Sai daqui e eu vou lá buscar a cara merda Queres ver? Pois é meus amigos, cheguei aqui aos Estados Unidos E o meu amigo Paulo do restaurante Alegre Emprestou-me um carro Eu pensava, pá vai me emprestar um Um Volkswagen Golf Podia me emprestar um Infinity Mas olhem só A sucata que ele a me emprestou E aí E aí E aí E aí A minha placa Vamos ao Youtube Foda-se Quero ir ao Youtube nesta merda Que chego lá Puxo Tramão de Mar Não, não tem Tramão de Mar Nesta merda Foda-se Mas chego lá e grito Quero a minha placa dos cem mil Ai carai A minha placa Quero a minha placa A minha placa A minha placa Carai A minha placa 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 Não tem A minha placa Cara Que chego lá Eu não tenho E aí Deito A minha presa E aí E aí E aí E aí Para a minha placa Eee! Faltam-me. This way, please. Eu só quero a minha placa, caralho! A minha placa! Fugaste da puta! Trabalhei mesmo muito para fazer o pizza em pé Cem mil subscritores, eu acredito, eu tenho fé Esta rede, acreditem, é mesmo má, é mesmo vil Não me deram a placa, mesmo tendo passado os cem mil E o tubo disse Chupa-me isto, chupa-me isto, chupa-me isto que eu tenho aqui Toma-me lá o nome! Chupa-me isto, chupa-me isto, chupa-me isto Chupa-me isto, chupa-me isto Eu vim aqui comprar uma queixinha de presentes para vocês Chama-se BALAS PELO COA DENTRO E vou testá-las, já nos vim para aí Esta puta! Já saquei mais! Vá! Vá! O que é isso? Nos corres o Seabra, nos olhos do Stakas, no coração do Hugo e dois nos corres o Pedras. Fodimos a todos. Foda-se. Aí é a minha placa. Que é a minha placa do Youtube. Foda-se. E aí é que se vai aqui do Rio Quinto, puta que a faremos. É lá que tu, men, escorrisse em Portugal sem uma lentidão do caramba. Foda-se. Foda-se. É meio rápido de ouvir a Nova Iora buscar a puta da placa e que eles mandarem. Bom, eu já sei que eles mandaram. Só que escorrisse em Portugal. É, está verdade. Imagina o velho à espera da puta da reforma. Foda-se. Também já sabe. Bem módulo. É que ir a comprar os pedras da puta dos compradeiros. Olha, se tem algo a dizer. A placa do Youtube. Mas sai daqui. Não sai. Em tobacca ou barca. Olha, olha. Pode ser aqui, olha. Ih, que é a de filha da puta. Vamos buscar a tobacca. Vim aqui ao Youtube numa de reclamar a minha placa dos 100 mil inscritos e eu ia armar aqui um filha da puta de um pé da venta do caralho e disse a puta da placa. Hum? Caralho? Só que eles me percebem muito bem, portanto, o meu axon inglês e então decidiram mostrar-me e eu fiquei fascinado. Portanto, eu vou-vos mostrar. Vamos dar uma voltinha aqui pelo Youtube e temos boas notícias para os Youtubers. Qualquer Youtuber português com mais de 50 mil subscritores pode usufruir disto que eu vos vou mostrar. Vamos dar uma voltinha aqui pelo Youtube. Aqui é o Estúdio C. O que estiver aqui a passar, eles metem aqui o que está a dar. Aqui podemos carregar em câmara e vermos o que é que se está a passar lá dentro ao vidro e fica aqui o teu nome. Portanto, se quiseres, podes vir a gravar. Basta teres mais de 50 mil subscritores na cama. Então é assim. Esta parede verde é aquela parede em que tu podes fazer efeitos preciais e estares onde quiseres. Eu neste momento estou a falar com vocês e posso dizer olá. Eu estou em Nova York. Portanto, estão a ver. Estou precisamente aqui no Times Square. Ou então, por exemplo, no Inferno. Está calórico. Ou no céu. Pronto. Mas é melhor voltar ao Youtube. Pronto, meus amigos. Esta sala é a sala verde. Dá para fazer efeitos especiais. Há uma coisa importante que eu vos quero mostrar. Estão a ver aqui este escadote. O escadote está aqui. É para se subir lá em cima para arranjar as luzes e para substituir e depois ir desligar e pôr e tal. Porque aqui tu podes usar as salas, mas não tens nenhuma equipa que trabalhe por ti. És tu que tens de fazer as coisas. Tens é que perceber. Se não souberes, o Youtube também dá alguma informação antes de tu começares. Onde é que está a placa, caralho? Isto aqui é o Studio D. Portanto, é um black box também. E há aqui uma coisa muito engraçada. Sabem que o Youtube compra coisas usadas conforme foi esta lareira. Já compraram bares todos destruídos, cenas que iam fechar, faliram e eles vão lá, compram só a decoração, trazem para aqui para depois qualquer Youtuber que necessitar de um decor real de um bar, aqui neste caso uma lareira, os gajos fornecem isso mais uma vez ao mesmo preço que já vos disse. ou seja, bola. Só tens é que ter 50 mil subscribers. Mas nada, vamos continuar a passar. Vai para a virada ponta e vai. O quê? Manda-te. Manda-te. Vai Eva, dá mais um passo, pô. Está com medo? Isso. O quê que dá, o quê que é? Muito bem! Quero ver a tu, ok, agora não tens que escolheres para esta merda. Sim, você está bem. A porta vai abrir quando chegar lá. E aí! E aí, pôr fora. Shhh! Ande para a frente! Anda para a frente! Ele não vai! Anda, Bruno! Anda! Está com medo, Diego? Não, mas isto é... Eu tenho medo de... Está? Está! Anda sempre! Eu vou atirar-te! Da anta! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Eu vou atirar! Certo! Caralho! E o tambor está com a gente. O tambor está com a gente. 2000 anos depois... Sete, cabrón! E aí? E aí? Este é o estúdio B, o que eles chamam de Black Box, dá para fazer determinadas coisas, mas em ponto mais pequeno, e quando os gajos mais famosos vêm aqui gravar, eles usam este estúdio, que é mesmo ao lado do estúdio A, como a sala verde, para eles estarem a descansar, para terem o catering deles, etc. Há muitos famosos vêm aqui gravar. Aliás, vamos dar uma vista de olhos só rapidamente nos famosos. Isto aqui é um quadro onde tem aqui as pessoas, os famosos que já vieram aqui gravar a estes estúdios. Por exemplo, temos aqui o Casey, temos aqui o Califa, o Jaque Chan, mas há aqui um especial, que é o único que está autorizado a fumar ganza dentro do YouTube. Snoop Dogg. Bem, quem fizer o booking para ir para a sala A, também pode requerer... Não, não é nada disso que eu quero. Ah, não é nada. Está quente, está o filho da puta? Deixa-me gravar. A puta da cabeça ocupa a coisa fácil. Opoio a quente a pôr no mão. Meus amigos, esta é a regi principal de todos os sets do Youtube, portanto olhem para isto que maravilha! E olha a surpresa que o pessoal do Youtube me fez, obrigado a toda a equipa do Youtube, obrigado por me receberem tão bem, não saio daqui com a placa dos 100 mil subscritores, sai fudido, porque eles saíram não, a placa vai parar a casa, porque é assim, aqui não há cunhas, é igual aos outros, mas saio daqui feliz, um dia gostava de ter aqui a sala A cheio de portugueses residentes aqui nas Redondezas, e eu a fazer um PCP especial do Youtube para vocês e depois põem aqui no meu canal, não se esqueçam, subscrevam o canal e façam bem! Eu não saí com a placa dos 100 mil subscritores, mas saí com a placa dos 100 mil subscritores, placa que enganeira do publix, porque é meu lindo!